Boa tarde a todo mundo, vamos começar agora o nosso mini curso do professor Taiguara de Level 7 e a gente queria agradecer a presença de todo mundo, hoje não é o Yuri, que ele está com outro compromisso, mas ele possivelmente entre mais tarde, mas temos aqui o professor Taiguara e fica com ele aí para poder fazer o que ele bem entender, se quiser perguntar qualquer coisa pelo chat, pode perguntar e quem falar, usar a sua voz, a sua imagem, ela está sendo gravada, então isso é um consentimento para utilizar, certo? Onde a gente for divulgar depois o vídeo, tudo bem? Provavelmente no YouTube. Beleza, obrigado Andréia, olá pessoal, boa tarde, então nós estamos aqui chegando no nosso terceiro dia de aula e eu agora tenho que projetar a minha tela, você sabe que eu perdi o botão aqui? Ah, achei, share screen, então eu vou projetar a minha tela, Andréia, você me ajuda só a saber se eu estou fazendo direito, está aparecendo a minha apresentação aí, The Level 7 Method, Hands on Course Day 3? Certinho, está aparecendo direito. Certinho, não é? Não, não conseguiu, vai ser o mouse só. É porque ele não está lá, deixa eu colocar, apareceu? Apareceu. Beleza, vou tentar prestar atenção. Gente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui para esse terceiro dia de aula e no dia de hoje o que nós pretendemos fazer inclui, como que se diz aqui, inclui uma breve revisão, alguém me lembrou de fazer uma revisãozinha rapidinho, eu vou fazer isso, depois eu vou falar de uns temas adicionais, mas principalmente vou mostrar alguns exemplos de aplicação e passar rapidamente também sobre o código que eu preparei e pretendo disponibilizar para os participantes desse curso. Não sei exatamente como faremos isso, eu, Yuri, André e a organização do curso, vamos descobrir juntos e enfim, faremos essa, vamos transmitir isso para vocês, tá? Então, mais uma vez eu quero recomendar a todos que quem tiver perguntas ou qualquer intervenção, qualquer comentário, pode fazer isso preferencialmente usando áudio, né? Abre o seu áudio, intrometa-se no curso e fale. Agora, se você quiser, você pode usar o chat, eu peço a gentileza da André, ficar sempre atenta ao chat e me chamar a atenção se eu sozinho não perceber nada, tá certo? E vou aproveitar essa deixa já para saber se alguém tem alguma pergunta sobre os dias anteriores ou sobre qualquer coisa aí que a gente falou, você quer fazer algum esclarecimento? Olha, eu estou vendo ali que o Rodrigo levantou a mão, essa é outra funcionalidade legal desse negócio aqui. Pena que às vezes eu não vejo. Rodrigo, pode abrir o seu áudio e fazer sua pergunta, tá bom? Oi, professor, tá agora? Minha pergunta é com relação ao processo de inicialização da sua função distância, que você explicou na primeira aula, para o caso de, por exemplo, se você tem uma suspensão com muitas partículas e como que isso funcionaria? Ah, entendi. Rodrigo, na verdade é muito fácil, tá? Eu vou projetar aqui o meu programa e eu vou abrir a parte de inicialização, porque eu vou, isso é tão fácil que vale a pena eu mostrar aqui o que a gente precisa fazer, tá? Lembrando uma coisa, a pergunta do Rodrigo, ela me lembrou de que eu não falei com vocês sobre uma coisa que é essencial, né? Que é o quê? Como é que se... Eu botei um quadro aqui, eu não falei com vocês sobre como se inicializa como se inicializa uma função... Ah, ótimo, tá arriscando lá, né? Uma função, um círculo, né? Essa, na verdade, é a função, as funções distância mais comuns nos processos de inicialização são círculos ou esferas, né? Agora, inicializar para um círculo ou para uma esfera é uma operação trivial, é por isso que eu acabei me chamando a atenção no curso ali, né? Então, o que que seria fazer essa inicialização? Vou fazer um desenho aqui, vamos supor, eu tenho aqui a minha... Eu tenho uma circunferência, vamos, né, e tá aqui o... Vamos supor que eu... Opa, desculpa, essa aqui saiu feia. Vou puxar aqui um pouco mais cuidadosamente, isso que seria um eixo ordenado, assim, tá? Então, qual que é a minha intenção? Isso aqui é uma circunferência que tem raio R e tá no ponto X0. Tô usando isso aqui para marcar isso aí como um vetorzinho, tá? Então, vamos supor que aqui tá... Que isso aqui é um ponto de malha qualquer, né? Um ponto X de coordenadas XY. Então, quando eu vou visitar esse ponto de malha, na verdade, inicializar essa função aqui, ela é muito fácil. Como é que você inicializa essa função, né? Ora, ela tá a que distância desse ponto D aqui? Ela tá numa distância que é a distância dela até o ponto X0, menos o raio. É isso. Então, se você fizer, se você calcular essa distância D aqui, que é facinho de calcular, você vai usar a norma que você tá acostumado aí, é só você fazer isso aqui, né? E aí, depois, se você subtrair o raio, você caiu, você cai direitinho, determinou o FI. Na verdade, eu podia ter escrito aqui, na verdade, FI. Esse D aqui é o próprio FI. Não é isso? Então, fica fácil de inicializar. Note bem, se por acaso o seu ponto estiver dentro da circunferência, ele vai dar certo com o sinal negativo, tá? Então, já vai sair uma função sinal, uma função distância com o sinal. Agora, vamos supor que você tenha outra função aqui. Então, eu acho que é isso aqui que o Rodrigo perguntou. Se eu tiver uma suspensão e eu queira, por acaso, em vez de colocar uma única distância, eu quero que a função, uma única gotinha, né? Uma única partícula, eu queira ter várias partículas nesse domínio. Como é que eu faço para inicializar? Cara, é muito fácil fazer isso. Na verdade, você vai fazer a mesma... Você vem aqui, inicializa... Vamos supor que você começou com essa aqui. Você inicializa ela e cria o FI dessa. Aí, depois, você sabe que vai ter outra, que está em outro ponto X0. Eu vou chamar isso aqui de X0, 2. E ela tem a C associada ao raio 2, tá? Você faz a mesma coisa. Só que o seu FI vai receber, na verdade, o mínimo entre o D e o D2. Ah, esse 2 aqui não ficou bom. É o D que você calculou da distância 2. Entendeu, Rodrigo? Ou seja, a distância é, na verdade, sempre a menor distância. Dessa forma, se você botar uma outra função aqui mais perto, ela vai acabar substituindo o FI. O que tem que estar anotado no X é qual é a superfície que ele está mais próximo. Então, basta você fazer o quê? Calcula sucessivamente. Você calcula um, depois você calcula outra, e deixa armazenado no FI apenas a menor delas. E vai sempre recolhendo só a menor. No final, você vai ter um domínio perfeitamente inicializado. Entendeu? Entendi. Obrigado. Então, por exemplo, é só, se você tem, sei lá, os dados da suspensão, você sabe a concentração de gotas ou de partículas. Aí você pode inicializar com uma, sei lá, uma concentração uniforme, pontos fáceis de inicializar e deixar evoluir conforme o escoamento, uma coisa assim. Olha, na verdade, agora que eu notei que você está fazendo uma pergunta ainda mais elaborada do que a minha resposta. O que eu te respondi aqui é simplesmente como produzir se você conhece. Então, vamos supor aqui, eu estou supondo nesse método que eu fiz aqui, o que eu supus? Que você conhecia uma lista, digamos assim, que você tem a posição de cada uma das suas gotinhas e o raio que cada uma das gotinhas tem. Então, eu estou supondo, Rodrigo, que você conhece essa lista aí e que você gerou essa lista. Note bem que gerar uma lista de posições e raios de gotas não necessariamente é uma tarefa trivial, porque se você quer representar uma certa distribuição estatística particular, isso pode ser complicado, porque você vai ter que garantir, por exemplo, que não haja overlapping. Então, o seu algoritmo de gerar essa lista, que seria uma lista que tem x, zero e r, você pode até interpretar isso como uma coisa adicional. E eu vou te dizer mais, se o seu problema incluir uma emulsão ou uma suspensão, vamos supor, uma emulsão, ou seja, uma suspensão de gotas líquidas, está certo? Então, você pode, se você estiver acima de 63% de concentração, se você, por acaso, quiser gerar uma concentração maior do que esse número aqui, eu vou chamar concentração de beta, está maior do que 63%, significa que mesmo que elas estejam randomizadas, de raio de R, randômico, quer dizer que elas tenham uma distribuição de raios, elas vão estar acima do fator de empacotamento máximo. E, provavelmente, você não vai ter, não vai caber todas essas gotinhas lá, a não ser que elas estejam deformadas, está certo? Ou seja, elas vão ter que estar, elas vão ter que estar mais ou menos assim, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Entendi. Você entendeu? Aí, como é que o pessoal gera isso aqui? E aí, tem uma técnica de level 7 para fazer isso, está bom? O pessoal gera isso aí fazendo o seguinte, você primeiro dá um jeito de gerar um monte de gotinhas randomicamente espalhadas, e aí você pode fazer com um raio pequeno, com um raiozinho pequeno, de maneira que vai ser mais fácil você não ter overlapping. Aí você pode até usar um algoritmo meio assim, naíve, ingênuo, que seria o quê? Você gera e verifica se deu overlapping. Se deu overlapping, você descarta e gera outra, entendeu? Se ela estiver bem diluída, esse é um algoritmo viável para você fazer uma condição inicial assim. E aí, depois, o que você faz? Aí, depois, cara, você vai falar que cada gotinha dessa aqui vai ter uma velocidade associada a, como é que fala? Ela vai expandir. A gente cria um termo que vai expandir o volume de cada gota. Só que você vai ter que resolver o escoamento, tá? Aí você vai expandir, você vai inchando cada uma dessas gotinhas até que você atinja a concentração que você quer. Entendi. Entendeu? Entendi. Legal. E esse problema que eu estou te falando aqui, o que eu rabisquei agora com você, sozinho, ele isoladamente, é um tópico de pesquisa ativo, gerar condições iniciais para esse tipo de suspensão que você quer. E se você quiser ter controle sobre muitos parâmetros, ou seja, como que eu gero uma suspensão que tem determinadas, como é que fala, características do ponto de vista estatístico, né? e que, além disso, ela tem uma concentração. Você quer controlar, você quer controlar o raio, a distribuição de raios de gotas, você quer controlar tudo, a concentração. Então, pode ser difícil. Se for muito concentrada, pode ser uma tarefa difícil de fazer. Entendi. Obrigado. Deixa eu ver aqui o que tem acontecendo aqui, inesperada aqui na minha... Então, olha, pessoal, beleza. Eu vou... Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Muito interessante, tá bom? Olha, deixa eu fazer aqui um review sobre o que a gente... Só um segundinho, professor. Tem uma dúvida no chat. Oba, fala! Não poderia usar células de boronói. Eu vou abrir, eu vou abrir. Certo. Cadê aqui o chat? Desculpem a minha... Não poderia usar células de boronói para conseguir a deformação? Isso veio da comissão organizadora, que deve ser... É, fui eu, Gabriel. Ô, Gabriel, tenta explicar pra mim um pouco melhor a sua dúvida, tá? Em geral, eu entendo célula de boronói como uma malha recíproca, tá? Quando eu tenho uma malha, eu posso reconectar uma malha recíproca a essa usando uma coisa que eu também chamo de célula de boronói. Eu quero entender se é a mesma coisa que você está pensando. É, a célula de boronói eu conheço como um algoritmo que, por exemplo, dado N pontos aleatóriamente distribuídos, você consegue separar ele em células que preenchem completamente o espaço. Tá certo. E que tem a propriedade que a distância do ponto até a fronteira para duas células distintas, ela tem uma espécie de simetria. Eu não sei exatamente qual é a simetria agora. Não me vendo. Entendi. Nós estamos falando da mesma coisa, sim. Tá? A malha de boronói ou as células de boronói elas servem para você fazer uma partição de um domínio onde você tem uma partição perfeita. Você divide o domínio em N pedaços que somados dão o domínio inteiro e que não tem overlapping em lugar nenhum. Tá certo? Ó, talvez possa, eu vou ser honesto com você, mas eu não conheço essa maneira de fazer. Tá? usando células de boronói. Talvez seja possível, mas eu não sei fazer usando isso. Beleza, valeu. Falou, querido. Obrigado pela pergunta, tá? Então, mais perguntas, gente? Estou gostando. Estou ficando animado. Então, olha só, deixa eu fazer um breve review. O que a gente aprendeu até agora? Nós aprendemos que o método de level set, ele está baseado em você definir, vamos supor que você tem uma interface gama, alguém me pediu para fazer um breve review, vai ser isso aqui, ó. Eu tenho uma interface gama e eu associo a cada ponto da malha uma propriedade phi, que na verdade é a função distância, desde o ponto até a malha. Tá bom? E essa é uma distância com sinal, assinalado. Tá joia? E aí, o que a gente faz? Qual que é o espírito da coisa? É a gente evoluir o level set, considerando que a distância é uma propriedade que se conserva no escoamento ou no campo de velocidades. E para conservar essa propriedade eu preciso usar uma lei mais ou menos, mais ou menos não, exatamente desse jeito. Observando que se a única coisa que te interessa é transportar a interface, ou seja, fazer a interface movimentar-se na direção do escoamento, como movimentos na direção tangente à interface não alteram a geometria da interface, você pode fazer isso simplesmente usando a componente normal vezes o dfdn. Isso também é uma maneira de fazer, onde o dfdn é a derivada normal da direção, derivada direcional na direção normal da superfície. Então, muito bem, a gente tem que evoluir essa equação. Nós aprendemos que para evoluir essa equação é preciso usar algum método que tenha upwinding. E ele precisa ser um método de upwinding, ou seja, o cálculo desta derivada depende da direção do campo de velocidades. E aí nós aprendemos a fazer esse upwinding com derivadas de alta ordem também. A outra coisa que nós aprendemos, então esse que seria o segundo ponto, é que no fundo esta equação aqui, ela só preserva a função de distância para as partículas que estão sobre a interface. Na verdade, uma partícula que está longe da interface, como essa x aqui, se eu conservar a phi como uma propriedade dela, ou seja, se phi for entendido como uma propriedade conservativa, imagina que este seja um instante t e que este movimento evoluiu, aí vamos até imaginar que essa superfície mudou de forma e que a partícula agora está bem pertinho da... Essa aqui é a mesma partícula x, tá? Aquela... O certo seria usar uma outra letra, assim, x maiúsculo para anotar a partícula, tá certo? Então imagina que isso aqui é a partícula que ocupava aquela posição x, então agora ela está aqui bem pertinho, ela ocupava essa posição aqui. Só que se você conservou o phi, vamos dizer que phi equivalesse a 3. Se essa equação for resolvida analiticamente, o phi aqui continua valendo 3, muito embora a distância agora seja muito menor. As únicas partículas que realmente conservar o phi faz sentido são as partículas que estão na superfície, porque elas sempre estarão na superfície e a distância delas para a superfície vai ser sempre zero. Então qual é a cura para esse problema? A cura para esse problema é você reinicializar a sua equação e a reinicialização é básica, a gente viu que pode fazer isso desse jeito aqui, a gente vai resolver uma nova EDP e essa EDP ela é resolvida num tempo fictício tal que é independente do tempo t e isso aqui continua sendo a função sinal, essa aqui é a função sinal de phi e o que acontece? Em regime permanente este camarada aqui é zero, permanente no sentido do tal e a solução dessa equação é grade de phi igual a 1 que é a propriedade fundamental da função distância para a gente. Então o que nós aprendemos que o level 7 precisa? Um dos ingredientes é evoluir a equação de transporte da função distância. Outro ingrediente é reinicializar a função distância periodicamente. Outros ingredientes são as derivadas de alta ordem eno e weno lembrando que eno é um acrônimo acrônimo não é um acrônimo que a gente fala eno para Essentially Non Oscillatory Scheme ou seja é um esquema que é ele é upwind ele tem upwind ou seja ele leva em consideração a direção do campo do escoamento do campo de velocidade tá e e na verdade ele pode ser de alta ordem mas além de levar em consideração a direção do campo de velocidade ele também usa derivadas de alta ordem reconstruídas do polinômio de Newton usando sempre é o como é que fala o mais suave de todos Newton então essa é a ideia desses dois métodos aqui do m e do wm e além disso nós aprendemos que a evolução temporal deve ser feita usando algum rungicuta do tipo tvd e por que que a gente precisa que o rungicuta seja tvd porque um rungicuta tvd ele é uma combinação convexa eu vou tentar escrever em inglês e falar em português é uma combinação convexa de passos de Euler isso garante o que? na verdade isso garante que o sinal do fi nunca vai mudar quando eu tiver usando um esquema baseado em usando Eno e tvd porque o Eno também são combinações convexas tá? o sinal do fi nunca vai mudar quando eu tiver evoluindo a equação de reinicialização com todos esses ingredientes aqui nós conseguimos ver na aula passada que éramos capazes de pegar a nossa estrelinha eu não vou tentar desenhar aquela estrela aqui não e evoluir a estrela no tempo de maneira muito satisfatória preservando a sua a sua interface e tudo mais beleza? então se vão entender que não tem dúvidas ninguém levantou a mão tô olhando ali ninguém falou no chat vamos pro próximo slide aqui vamos lá então hoje o que que eu quero ver com vocês eu vou mostrar assim rapidamente como é que a gente faz a extensão das propriedades na interface e eu botei assim que isso é facinho de fazer a outra coisa que eu vou mostrar é como que a gente acopla esse problema com outras com outra física e aí esse acoplamento eu vou eu vou fazer no contexto da mecânica dos fluidos e também com alguma coisinha de fluidos magnéticos porque eu quero mostrar as ferramentas funcionando ali tá? e no final a gente pode dar um passeio no código pra eu mostrar pra vocês o que eu tenho esse aqui é o código só de level 7 não é o código de mecânica dos fluidos inteiro porque esse é um código mais pesado um pouco mais complicado é diferente né? as ferramentas que estão mais descritas eu preparei aqui pra vocês tá bom? ó então uma das coisas que a gente pode fazer com o level 7 é e e pode resolver são problemas em que a gente conhece a velocidade só na interface vou dar dois problemas aqui tá? típicos um é o problema de Stefan o problema de Stefan é deixa eu ligar aqui o meu aqui o meu meu mouse tá aqui peraí só um instantinho peraí segura aí gente eu vou fazer uma coisa aqui com o ponteiro do mouse eu queria ai é ah tá aqui pronto consegui tá? ó o problema de Stefan que é esse aqui ele se você não tá familiarizado o que que ele é? é basicamente o problema de mudança de fase você tem você tem uma fase sólida que tá por exemplo o CD que é fazendo ou vice-versa e você quer saber onde tá aquela interface por exemplo pra resolver o problema de uma vela derretendo ou de uma calota polar derretendo tá certo? então você pode ter várias aplicações para o problema de Stefan isso é um problema clássico que envolve conceitos tanto de mecânica dos fluidos muitas vezes de transferência de calor e termodinâmica tá? e é muito comum que em problemas de Stefan nós tenhamos ou conheçamos a velocidade sobre a interface tá certo? mas que não haja uma velocidade fora da interface tá? então aqui tá vapor e líquido mas imagine que isso aqui fosse sólido e vapor como por exemplo um problema de sublimação tá? então se isso aqui fosse um sólido e um vapor o que que ia estar acontecendo? basicamente você não tem que resolver um problema de mecânica dos fluidos não tem escoamento na parte sólida mas é muito embora haja uma velocidade de movimento dessa interface tá? outro problema clássico é o problema de relé-chó tá certo? isso é um problema importante associado ao escoamento em meios porosos aqui tem uma fotozinha de uma célula de relé-chó o que que é uma célula de relé-chó? na verdade são duas superfícies planas bem lisinhas quase em contato uma com a outra no meio delas tem fluido nesse caso pode ser por exemplo água tá? aí tem esse fluido aqui e aí você vem aqui e injeta óleo ou na verdade aqui era bom ter um fluido viscoso e um menos viscoso tá? e aí você começa a injetar esse fluido aí e o que a gente tá vendo aqui são esses esses dentritos aqui assim se desenvolvendo né? né? percolando essa célula de relé-chó esse aqui é o comportamento típico do escoamento em meio poroso tá bom? nesse tipo de comportamento a velocidade de propagação dessa da interface nesses dendritos depende muito proximamente muito intimamente tá certo? da curvatura local tá certo? e do coeficiente de tensão interfacial ali e então ou seja a gente precisa conhecer essa essa como é que fala esse a gente precisa vai resolver isso aqui usando pode resolver isso usando um método de extensão da interface tá? então olha antes de começar só assim antes da gente começar eu vou eu só preciso fazer uma observação quando nós tivermos um movimento é cuja velocidade de propagação depende da curvatura por que que eu vou fazer essa observação com vocês aqui pessoal? porque na verdade é suponha isso é uma das utilidades do level 7 e eu não quero dar a impressão de que a forma ou as ferramentas que a gente está apresentando aqui ou que apresentamos até agora resolvem todos os problemas de transporte de uma interface isso não é verdade tá? o que nós apresentamos toda a tecnologia que a gente desenvolveu até agora que é basicamente evoluir essa equação aqui ó da maneira correta e a maneira correta inclui a reinicialização ela está assumindo que isso aqui é externo tá bom? ou seja que essa velocidade não está diretamente conectada com o fio agora vamos supor um caso em que a velocidade dependa da curvatura vou colocar um exemplo bem tranquilo aqui vamos supor que essa velocidade fosse simplesmente alguma constante B vezes a curvatura local média na direção normal tá? isso aqui é um dos casos típicos por exemplo o problema que eu cito há pouco de transporte de uma superfície no problema de relishor é bem assim tá? ele tem muito a ver com isso deixa eu ver se eu tiro isso aqui de modo só um instantinho vou deixar ele aqui no cantinho pronto vou voltar aqui tá? então olha só o que que eu gostaria de te chamar a sua atenção vamos supor nós estamos baseados em que o fio é a função de distância a todo momento tá? então quem é k? k vai ser não então vamos começar com o vetor normal o vetor normal quem é o vetor normal? o vetor normal ele é basicamente grade de fio esse aqui que é o vetor normal né? se o fio é função de distância tá bom? e quem é o k? é o div do vetor normal ou seja ele é o div do grade de fio então no fundo se você pegar essa velocidade que tá aí escalar em eu vou desenhar a equação inteira opa mais perdão o escalar é grade de fio então aqui grade de fio igual a zero como é que fica se a gente substituir essas duas coisas aí como é que fica o nosso o nosso problema tá? ele vai ficar assim df dt tá bom? df dt mais d que é a nossa constantezinha ali é div de n que é o grade de fio eu botei div de n que é o grade de fio isso aqui já foi o que? isso aqui foi só a curvatura né? agora eu vou colocar o vetor normal que é o próprio grade de fio que foi a curvatura e escalar grade de fio então esse aqui foi o vetor normal certo? então toda essa parte aqui tá sendo a nossa velocidade e aí ficou ainda esse grade de fio que é o original né? tudo isso igual a zero horas grade de fio escalar grade de fio se isso é a função de distância que é igual a um e o dívida do grade é o laplaciano de fio como é que ficou a nossa equação ela ficou assim df dt mais d laplaciano de fio igual a zero por que que isso é importante? por que que eu quis chamar a sua atenção? porque num problema como esse o upwinding não funciona se você usar upwind você vai ficar triste tá? por que que você vai ficar triste? porque na verdade isso aqui é como é que fala é se na verdade eu tivesse colocado essa velocidade como menos aqui menos vou até fazer isso menos b ela vai contra a curvatura contra o vetor normal perdão então menos b aqui assim esse cara ia aparecer com menos isso aqui é a própria eu botei isso mas era necessário podia ser na outra direção só estou fazendo isso aqui para você identificar que isso aqui é a equação do calor ela já não é mais uma equação hiperbólica isso aqui é uma equação hiperbólica quando o campo de velocidade é externo hiperbólica significa que você só precisa conhecer o fi no instante inicial e deixar ele evoluir essa equação aqui ela é claramente parabólica classificação de equações 2D né mas o que o que significa que não adianta só te dar a condição inicial eu também preciso te dizer como é que fala eu preciso te dar condições de contorno e aqui um método baseado por exemplo em diferenças centrais vai funcionar que você pode usar métodos de diferenças centrais pode usar por exemplo o Crank-Nicholson se você conhece esse método Crank-Nicholson você pode usar esse método para resolver esse problema aqui que vai funcionar tá o ponto que eu estou querendo chamar atenção aqui é o seguinte a tecnologia que nós desenvolvemos ela é muito boa para você usar isso transportar uma interface quando o campo de velocidade é pelo menos não é diretamente conectado com o FII ou seja ele não é uma função explícita do FII como neste caso aqui ele é tá então isso aqui é o disclaimer que eu queria fazer tudo bem antes de continuar perguntas legal então olha já que não tem pergunta aqui como é que faz para a gente evoluir estender uma propriedade tá certo é para fora da da interface e aí o que que eu quero dizer vamos supor que você queira resolver um problema em que tem uma certa propriedade na interface e esta propriedade é que vai você precisa por exemplo derivar essa propriedade e ela só existe na interface tá então o que você quer é que ela exista em uma região um pouco mais larga do que apenas a interface você quer transportar ela para o seu como é que fala para digamos assim o seu domínio para poder operar com ela ali no domínio então o que acontece ó tem mais deixa eu admitir essa pessoa isso aqui é uma maneira de você pegar uma propriedade que que só existe na interface se a gente resolver essa equação aqui o que que é uma propriedade que só existe na interface ela ele vai ser transportado na direção normal da interface para todos os pontos do fluido ou do escoamento tá certo então por que que isso acontece isso acontece porque esse termo aqui ó é o vetor normal se você olhar bem ó grade de phi sobre a norma do grade de phi é o vetor normal então como é que você pode interpretar todo esse termo aqui S grade de phi sobre a norma do grade de phi isso é uma velocidade normal que vai na direção sempre contrária a super como é que fala quando ela é positiva vai no sentido vai paralelo ao N ao vetor normal e quando ela é negativa ele vai contra o N não é isso ou seja tá propagando o que que mais que a gente sabe aqui aí e como é que resolve isso aqui essa equação como na verdade diferentemente do que na equação de resistência eu eu não estou evoluindo a função phi aqui essa eu estou evoluindo a função que que é qualquer propriedade da interface que você queira que exista também fora da interface tá bom então o que acontece aqui nesse problema como existe uma independência entre elas a gente pode tratar o cálculo dessas quantidades de forma digamos assim muito mais relaxada ele requer muito menos cuidados do que quando todas essas funções são interligadas o que eu quero dizer é que você pode usar calcular o vetor normal usando aproximações como essa que eu estou escrevendo aqui embaixo esse grade de phi sobre a norma do grade de phi você pode calcular desse jeitinho onde essas diferenças podem sim ser calculadas por métodos de diferença centrais se você quiser e a função distância não precisa ser uma função distância muito como é que fala elaborada ela pode ser como é que fala ela pode ser esse delta aqui pode ser o delta x pode ser o delta x ou delta y você não precisa botar aqui o gradiente de phi porque não tem um sinal a ser preservado você não está alterando a própria função distância você está alterando uma função q tá certo e como é que fala em regime permanente o que que a gente vai chegar que grade de q é igual a zero ou seja que o q é constante nessa direção ou seja na direção normal se o q é constante na direção normal então você vai ter tirado o q que estava só na interface e colocado ele propagando na direção normal da interface ao longo de todo o seu domínio tá bom muito embora você possa usar este n aqui no cálculo desse n você possa usar diferenças centrais porque ele é meramente geométrico tá você deve fazer upwind pra quando você considera s vezes o normal como uma velocidade então se você olhar esse esquema que eu estou colocando aqui embaixo isso aqui na verdade é um esquema de Euler de primeira ordem com o upwind padrão ou seja eu faço sm mais ou seja se a função sinal é positiva eu estou usando derivada atrás se a função sinal é negativa eu estou usando derivadas a frente e isso aqui uma pro x e outra pro y tá a mesma coisa e aqui tem uma última observação um último grande barato na verdade quando você está fazendo se você precisa fazer a extensão da velocidade ou de alguma propriedade pra fora da interface o que você quer é simplesmente chegar em regime permanente você não tem nenhum compromisso com a acurácia a única coisa que você precisa é garantir que o seu método converja no regime permanente então no fundo é o seguinte não faz nenhuma diferença você usar um Euler simples com um upwinding de primeira ordem ou usar um rungecuta tvd de terceira ordem com wm de quinta ordem na verdade nessa segunda opção você só vai fazer mais conta pra chegar no mesmo resultado tá então no fundo a única coisa que você quer é você ou melhor você pode usar este método de extensão sem ter que se preocupar com métodos de alta ordem com acurácia com nada você só quer chegar em regime permanente tá e a e desde que que na interface não muda e ele não vai mudar né como é que fala é essa equação da zero sobre a interface não é isso você pode evoluir isso aqui sem problemas você não tá mudando a interface de lugar você tá só exportando uma propriedade que já está na interface beleza então gente como é que a gente faz pra conectar pra linkar o level set com uma física a física que eu escolhi aqui é um escoamento tá então olha só a literatura sobre isso já é bastante vasta mas não tem na verdade no livro de level set isso que a gente encontra nos papers tá mas é coisa já bem antiga assim tipo 1988 o pessoal já tava já fazia isso aqui com certo conforto e é o que eu vou mostrar pra vocês tá bom então imagine que você tem um certo escoamento incompressível então esse ele é incompressível divergindo campo de velocidade é nulo tá bom eu tô apresentando aqui em cima a equação de transporte do momento linear por enquanto você esquece esse termo eu já vou falar dele esse termo aqui que tá com um monte de gente de vermelho em volta tá bom mas o que que tá acontecendo aqui eu você tem então o termo convectivo do escoamento tá certo esse aqui é o campo de pressão e aqui tem o como é que fala as tensões as tensões viscosas aqui seria o trabalho das tensões viscosas né que tão aparecendo aqui que dá esse termo laplaciano de u beleza e esses grupos aqui é porque eu usei equações que eu já tenho preparadas tá bom o que que são esses grupos aqui isso aqui é o número de capilaridade e o número de Reynolds tá porque depois que eu fiz uma certa dimensionalização pra aparecer desse jeito eu tive que adimensionalizar as equações de movimento usando como tempo característico o tempo de relaxação da gota que é um tempo baseado no coeficiente de tensão interfacial tá certo e usei como comprimento característico o raio da gota e neste Reynolds aqui a velocidade característica que aparece no Reynolds aqui é a velocidade de cisalhamento é uma velocidade baseada no gama ponto mas o que importa pra nós é que o termo de tensão interfacial lembra a equação que diz pra gente como é que é a tensão interfacial eu vou usar aqui o proporção de rabiscar hoje a equação que diz pra gente como que é o que acontece na interface da gota é mais ou menos o seguinte você tem aqui a interface tá certo de uma gota o que que a gente sabe né que a pressão quando ela sai daqui e vem pra cá ela sofre uma descontinuidade obviamente eu tô tô exagerando nesse tamanho né então se você tem um p interno e um p externo a gente sabe que pi menos o p out ele é igual a um certo coeficiente de tensão interfacial que eu vou chamar de sigma vezes a curvatura local média que é justamente aquele div do vetor normal tá certo tudo isso na direção normal então olha que interessante isso aqui é a lei de anglaplace como que a gente faz como que a lei de anglaplace aparece na equação do movimento no contexto das simulações com level cell ela aparece desse jeito aqui tá em que na verdade tá aqui a curvatura da lei de anglaplace o sigma que é a propriedade material fica incorporado aqui nos grupos dimensionais essa dimensionalização vai variar muito aqui tá o nosso vetor normal e aqui do lado o tal delta de Dirac da função distância isso aqui vai ser como eu vou mostrar ali na frente que isso aqui é um delta de Dirac suavizado mas qual que é a função dele a função dele é localizar esse termo de força esse salto de tensões que na verdade aqui tá se refletindo num termo de fonte de momento linear tá certo ele vai localizar esse termo somente na interface então na interface a gente vai ter um pico de força capilar tá certo que vai depender da curvatura e que vai depender do N tá bom e é isso aqui que vai calcular para nós a tensão interfacial na gota como que no level 7 ele aparece ele aparece nesse termo aqui ó aqui que apareceu a influência de uma gota é até interessante se a gente usar esse essa obra aqui do Atos Vulcão né pra representar a nossa gota é como se sobre a interface da gota eu tivesse infinitos monopólos de força em que a densidade de força desses monopólos é precisamente capa escalar N legal então o que que a gente vai fazer então aqui eu coloquei na equação do momento o termo de tensão superficial então agora se eu tivesse resolvendo só o problema de mecânica dos fluidos eu ia resolver a equação do momento mais a equação da continuidade como eu quero resolver o transporte da equação da superfície eu tenho que resolver o level 7 junto e aqui eu estou colocando a equação do level 7 lembrando a gente que está embutido fazer a reinicialização tem que fazer senão não funciona então vamos em frente olha vou mostrar pra vocês aqui um método básico só pra você entender como é que isso não é lá grandes coisas e eu só chamar a atenção pra vocês de uma técnica ou de alguns cuidados que a gente tem que tomar se você não está familiarizado com o método de projeção pra resolver o escoamento eu vou só te mostrar uma coisa esse aqui é o chamado método de projeção como é que ele funciona esse aqui é um método de projeção que usa um algoritmo compatível com o crank nichols ele funciona de um jeito muito legal se você eu estou assumindo aqui que você não sabe disso ainda então desculpa se foi se ficar meio repetitivo assim ou se você falar isso eu já sabia mas porque o método de projeção ele é muito comum pra quem resolve escoamento tá bom então olha só se você pegar essa equação que está de vermelho aqui embaixo e somar com a equação do momento lá em cima na hora que você soma essas duas equações você vai ver que no lugar desse u estrela aqui na hora que eu somar essa fração aqui desse lado o que vai aparecer no lugar de u estrela vai aparecer um termo que é u n mais 1 menos u n ai gente aqui faltou uma coisa esse u aqui é n tá dividido por delta t e na hora que você somar o lado esquerdo vai aparecer o quem lá em cima vai aparecer menos grade de p aqui está no n mais 1 e olha só tanto de coisa que eu estou esquecendo né pra ficar compatível com as equações que eu mostrei lá atrás como tinha um capilar tinha capilaridade sobre reino multiplicando a pressão ah não tinha não então tá ah não tinha ó deixa eu te chamar atenção pra isso deixa eu te chamar atenção aqui olha só o meu slide anterior tá vendo que aqui tem um capilaridade vezes reino eu acabei digitando errada essa aqui eu digitei e aqui eu esqueci de botar o capilaridade dividido por reino eu vou colocar na mão agora é contando com a sua compreensão tá certo e a sua clemência com o seu professor hoje então aqui vezes capilaridade sobre reino que é uma constante né eu assim não é só isso que é só uma questão de preciosismo então vamos lá quando você somar essas duas eu tô somando agora o termo do lado esquerdo o que que vai sobrar que vai aparecer o nosso capilaridade sobre reino e aí vai aparecer mais todo o resto esse resto olha só o grade o laplaciano de u estrela esse u estrela é como se fosse um 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 irmão gêmeo do un mais um ele tá fazendo o papel do un mais um em que sentido quando se você resolver só essa equação aqui que tá de branco tá se você resolver só essa equação aí ó é essa equação pra u estrela é muito parecida com a equação do momento linear a menos do campo de pressão então é como se ela fosse uma velocidade que desconsiderou a existência do campo de pressão mas o que importa é que ela está sendo calculada no mesmo instante de tempo ou seja disso esse cara aqui ele está e foi em português desculpa está no instante n mais um então olha que interessante esse lado inteirinho da equação é esse termo aqui da equação vai aparecer essa chave ele está no instante n mais um mais n dividido por dois ou seja ele está no instante n mais meio que seria o instante na metade entre o n mais um e o n né e é por isso que eu tô anotando aqui que é esse termo aqui tem que ser calculado no n mais meio tá bom e esse termo aqui tem que ser calculado no n mais meio porque daí fica esse esquema fica compatível com o esquema que seria n mais um menos n sobre delta t igual a uma f que representa tudo aquilo lá tá uma f de u no n mais meio e isso aqui é uma diferença centrais no tempo né porque eu tô avaliando a função no instante na metade e que portanto ela é de segunda ordem delta t isso aqui é a ideia fundamental do método de crank nicholson tá bom então olha só que interessante então o primeiro passo é se você soma essa equação aqui que é a equação do momento com essa aqui você vai recuperar a equação uma forma discreta da equação do momento linear que seria assim um grade de u olha a complacência que você vai ter que eu escrevi em cima das coisas elevada a meio mais vou botar lá em cima pra aparecer todos os outros termos sempre no n mais meio tá bom então o que que acontece é qual que é a ideia do método de projeção agora vou apagar um pouco de coisa a ideia do método de projeção é você resolve primeiro essa equação que tá aqui que eu tô apagando a equação grandona aqui que é a equação do momento linear que não tem o gradiente de pressão só aqui que tem que deixar esse n tá então ela não tem o gradiente de pressão depois que você resolver essa equação que não tem o gradiente de pressão você achou um u estrela como isso aqui é válido olha só se você tomar o divergente dessa equação dos dois lados o divergente de un mais um é igual a zero porque o divergente da velocidade é nulo tá e aí vai sobrar o que? o div do grade de P que é o laplaciano de P o div de U sobre delta T e aí tem essa constante que eu esqueci de multiplicar isso aqui é uma equação de laplace pra pressão tá então laplace não né é uma equação de poisson é uma equação de poisson pra pressão então você vai lá e tem que resolver essa equação de poisson na hora que você resolveu essa equação pra pressão você chegou na você descobriu quanto que é a pressão ora se você sabe quanto que é a pressão você toma o gradiente dela e finalmente calcula o n mais um esse primeiro passo calculou o u estrela o segundo passo calculou o gradiente de pressão usando o u estrela e um terceiro passo corrige o estrela com o gradiente de pressão que você calculou pra achar o u n mais um tá certo então isso que tá aqui nesse quadro que eu tô colocando aqui pra vocês é um desenho do método de projeção digamos assim clássico bem conhecido e que tem sido empregado vastamente para a simulação das equações de Navier-Stokes em diversos contextos tá bom então e aí o que acontece o termo de level 7 entrou como uma fonte gente ele só é essa fonte aqui ó né os únicos cuidados que a gente tem que ter estão associados com algumas interpolações que nós não podemos abrir mão ah uma coisa aí tem um um ingrediente importante aqui que é esse delta de Dirac como é que eu vou calcular esse delta de Dirac de verdade na hora de fazer conta tá na verdade essa aqui é uma técnica chamada de smoothie né que seria a difusão essa nossa a nossa interface ela é na verdade difusa ela não é charpa ela não é aguda né ou seja quando você vier de um lado pro outro na interface as propriedades vão variar continuamente então nós precisamos prover formas contínuas do delta de Dirac tá então aqui eu já boto um par de funções que tem que combinar uma delas é o delta de Dirac olha só como é que ele tá definido então isso aqui vai definir ele tem várias as propriedades principais do delta de Dirac ele tem que ter um suporte compacto assim na hora que você integrar isso aqui de menos infinito a mais infinito tem que dar um tá e se você integrar essa função aqui ela vai dar um tá certo então isso aqui é um delta de Dirac ele é simétrico ao redor do zero dele que no caso é o delta de Dirac da função fi e esse delta de Dirac ele tem associado um epsilon que é uma espessura da interface na verdade ele dá zero para qualquer valor de fi maior do que epsilon e esse epsilon pode ser um valor do tipo em geral ele é um valor que depende do tamanho da malha tá então teve alguns estudos já no passado dedicaram-se a estudar valores para esse epsilon tá bom e por exemplo como você encontrar épsilons como sendo alguma constante vezes o delta x e essa constante ela tem sido assim um e meio dois tá eu já vi até três tá bom mas ela não é maior do que isso é pequenininho tá eu uso por exemplo nas minhas simulações eu tenho usado quase sempre um e meio tem só um estudo que eu estou fazendo atualmente em que uma das coisas que eu faço é variar um e meio tá por que que eu botei logo as duas funções o tanto o delta como a heavy side porque na verdade eles tem que combinar lembrando que existe uma propriedade importante entre essas duas funções que deve ser preservada que é o seguinte o delta é a derivada do heavy side tá bom então se você tomar o diferencial a derivada de h de h em relação a fi tem que dar o delta e dá beleza então esse delta que aparece na nossa formulação aqui ele tem que ser calculado desse jeito aqui muito bem vamos pra frente e aí olha alguns cuidados lá nós vimos que na nossa na nossa formulação eu preciso naquele caso específico da equação do método de projeção eu precisaria calcular o termo convectivo no instante n mais um meio pra calcular no n mais um meio nós podemos usar extrapolações do próprio termo convectivo então é muito útil que a gente guarde o termo convectivo do passo anterior pra usar o método de extrapolação tá e outros vetores que são úteis e serem armazenados são o vetor u do estado atual a gente sempre tem do tempo anterior também assim como o fi por quê porque lá olha só o que a gente precisa é pra calcular o termo u grade de u no instante n mais meio o que que você faz você conhecendo o u de n você usa técnicas com up winding tá você vai lá e usa técnicas de up winding com n por exemplo pra calcular o grade de u e aí então usando o u no instante n que é o que você conhece né você vai lá e calcula o grade de u no instante n com o u grade de u no instante n e o u grade de u no instante n menos um você pode usar uma interpolação de adams bashford pra calcular o u grade de u no instante n mais u grade de u no instante n mais meio tá certo desse jeito aqui ó a fórmula de adams bashford se o delta t for constante existem versões pra isso aqui também se o delta t variar tá olha pra calcular o termo lá o vetor normal a curvatura e o delta de dirac que a gente precisa aqui ó a gente precisa desses caras aqui todos no instante n mais meio tá certo o que você pode fazer você pega lá o fi de n o fi de n menos meio e calcula o fi em n mais meio tá e por que eu falei que era bom você armazenar o n menos um porque lá quando a gente usou o level 7 o nosso tvd você vai ver que em um dos passos eu precisei eu vou evoluir a equação o escalar grade de fi vou dar uma previsão no tempo n mais meio e no passo anterior na verdade eu vou dar uma previsão no instante n mais um isso quer dizer que lá nos passos intermediários do método do level 7 tá certo eu eu preciso da velocidade no instante n mais um e no instante n mais meio e a gente pode usar esse tipo de extrapolação com muito cuidado qual cuidado que na verdade nós temos sempre que evitar que esse tipo de coisa aqui ó gere como é que fala gere combinação de parcelas combinações não convexas certo porque elas podem causar instabilidades no nosso método mas assim fortuitamente no caso de evoluir a equação do fi elas quase nunca acontecem isso é mais comum quando você vai evoluir a equação da reinicialização e isso aí é que é o problema e a gente não precisa conhecer o U para reinicializar tá então feitas essas observações e lembrando que a maioria dessas operações aqui ela é trivial você consegue então acoplar os métodos de level 7 com a solução do escoamento tá bom lembrando uma coisa se você tiver com preguiça tá você pode fazer duas coisas extremamente preguiçosas mas várias quais sejam você pode você pode na hora que estiver resolvendo o vetor o campo de velocidade assumir que o fi é constante e na hora que você estiver evoluindo a equação de fi fi é constante no tempo quer dizer você usa o fi atual e na hora que você estiver evoluindo a constante a equação de level 7 você assume que o U é é é constante o preço que você vai pagar é que nessas situações a a ordem do seu como é que fala é a ordem de aproximação temporal do seu método jamais será de segunda ordem você vai estar preso na na primeira ordem mas ele vai funcionar na primeira ordem tá e e é muito comum encontrar na literatura aproximações de primeira ordem que usam técnicas de level 7 mais comum ainda as que usam as de volume of fluid mas essas técnicas aí de capturing ainda o pessoal tem gente que ainda publica com métodos de primeira ordem tá dúvidas pessoal querem fazer alguma pergunta estou à sua disposição não não tem dúvidas então o que que eu vou fazer aqui vou continuar olha aí olha agora eu vou mostrar algumas aplicações alguns resultados tá bom olha que legal isso aqui seria o que eu fui no meu no campo de escoamento tá inicializei então aqui eu vou resolver exatamente aquele modelo que eu mostrei pra vocês então eu botei uma circunferência que representa uma gota tá e isso aqui são os instantes iniciais da minha simulação então isso aqui é uma gota no cisalhamento simples ou seja a velocidade aqui em cima tá indo pra direita e a velocidade cá embaixo tá indo pra esquerda no sentido de rasgar essa gota aqui tá essa é uma simulação que eu tô fazendo com Reynolds igual a 15 e número de capilaridade igual a 0,15 tá bom naquela naquela formulação que eu mostrei pra vocês então olha só que interessante a gente já vê muita coisa acontecendo na hora que você que a gente resolve os campos de velocidade e a equação do momento e depois a depressão o que tá sendo o colorido aqui é pela pressão então a gente tá vendo claramente que nas regiões de mais alta curvatura o salto de pressão é maior né aqui tá bem vermelho e vai pro mais azul então isso aqui significa que eu tenho um grande salto de pressão principalmente quando você compara com essa região de menor curvatura então ele tá laranjinha e vai pro azulão assim então o que a gente tá vendo aqui é a descontinuidade de pressão que ocorre precisamente pela ação da lei de Anglaplace que ela é proporcional à curvatura né então tá aqui beleza beleza e aí o que mais no instante seguinte ó deixei esse negócio evoluir mais o escoamento tá puxando eu tô vendo um desenvolvimento do escoamento e a gota sendo esticada né olha lá a região de salto de tensões bem pronunciada aqui nesses nas pontas da gota e um pescoço começando a se formar aqui e se eu deixar a coisa aí mais pra frente o que nós vamos ver é essa última figura em que a gente vê uma cena clássica da dinâmica de ruptura de gotas num escoamento em que uma gota única é estressada e cisalhada pelo escoamento e acaba rompendo em duas gotas principais que contém a maior parte do volume de fluido da gota e uma terceira gota satélite pequenininha que ficou ali no meio tá essa gota satélite aqui ela é por exemplo a responsável pelas mães pela imprecisão nos processos de impressão por jato de tinta por exemplo é o que borra o jato de tinta muitas vezes em outros processos também são essas gotinhas satélites que são difíceis de evitar nos processos de ruptura tá agora o mais legal é que como não tem uma malha sobre essa interface e na verdade isso só é uma função contínua o FII continuou sendo uma função contínua a função distância continuou sendo uma função contínua tá certo não teve nada de muito extraordinário que aconteceu não teve que tomar nenhuma nenhuma providência adicional pra resolver o seu problema tá agora posso fazer uma pergunta opa parecia Yuri fala nessa ruptura aí você você comentou ontem que tem um probleminha aí na conservação de massa a massa dessas três gotas é igual a massa da inicial não só dentro de uma tolerância só dentro de uma tolerância porque esse método ordem delta ordem delta x na verdade não tem como dizer isso eu não sei te dizer isso tá porque isso aqui ela vai ela vai crescendo com delta t ela diminui com delta x mas olha só na verdade Yuri é porque eu tô usando este método aqui ó ah não aqui não tá eu não tenho uma equação de reinicialização pra te mostrar existe uma providência que a gente pode tomar na equação de reinicialização que vai forçar a conservação do volume mas é ela é é como é que fala assim faz parte da tecnologia tá certo mas por incrível que pareça é nessa simulação aqui ó eu vou te mostrar uma coisa olha o próximo slide tá aqui ó isso aqui é uma simulação 3D de um de um problema de simple shear tá do lado esquerdo você tem uma foto do processo e do lado direito você tem a a nossa simulação simulação que a gente fez com o nosso código tá em três dimensões o que que vai acontecer aqui se você olhar a gente consegue prever esse fenômeno de ruptura de forma surpreendentemente bacana eu tenho todas as gotinhas que eu queria aqui embaixo aparecem ó o que você tá vendo aqui é o plano superior tá a gente tá olhando o processo de ruptura de cima isso aqui seria o plano XZ então olha lá isso aqui essa é uma simulação 3D feita numa malha de 128 por 128 por alguma coisa eu acho que a dinâmica tá toda aqui a dinâmica tá toda aqui e não é uma malha tão fina tá certo é e isso demora um tempo pra acontecer tá o que eu tô querendo te mostrar aqui é que o fato da gente não ser conservativo no volume neste caso em particular não é culpa só do level 7 porque o método de projeção ele não tem uma obrigação com a conservação do volume do mesmo jeito que tem por exemplo pelo menos a discretização de diferenças finitas do mesmo jeito que tem por exemplo os métodos de volumes finitos que você acaba resolvendo pra sempre garantir preservar integralmente o volume os nossos métodos principalmente quando você usa malhas defasadas em diferenças finitas eles tem um vazamento numérico tá e que vai ficar vai ser tão mais grave quanto mais tempo demorar a sua simulação tá bom então assim eu não vou dizer pra você que não chega um momento em que isso nos atrapalha atrapalha qual é a primeira providência que eu tomo antes de tentar coisas mais radicais como por exemplo incluir no termo de inicialização uma preservação artificial do volume tá eu tento refinar um pouco a minha malha e diminuir um pouco eu refino a malha diminuo o delta T e aí diminuo também um pouquinho de reinicialização porque quando você diminui o tamanho do delta T você precisa reinicializar menos vezes por delta T como nós vimos e isso assim quase todas as vezes tem sido suficiente pra eu identificar os fenômenos que me interessam ó tem outra aqui aqui ó aqui é a animação da mesma simulação só que eu tô olhando de outro lugar agora eu tô no plano de cisalhamento tá pra ver o processo de breakup com as gotinhas aparecendo ali tá certo então é basicamente isso aqui que a gente é isso aqui vem num level set feijão com arroz com um um como é que fala o método de projeção Crank Nicholson padrãozinho que a gente usa extrapolando o termo de U grade de U usando átomos baixo fogo que é aquele mais tradicional que a gente usa entendeu é daí que vem sem sem grandes adendos assim de de método pra conservar massa ou coisas mais elaboradas tá olha queria te mostrar queria mostrar pra vocês outra coisa só pra exemplificar também a outra propriedade ou outras possibilidades do level set que como eu tava falando que é daquela técnica de smoothing né de suavização tá eu mostrei numa transparência lá atrás que o delta de Dirac ele é ele foi usado ele apareceu aqui pra fazer a pra concentrar as as tensões capilares apenas na interface da gota tá então esse aqui é um modelo um pouco mais complicado que incluiu além de uma da tensão interfacial da gota ele tá assumindo que é uma gota de material ferrofluido superparamagnético então aparece esse termo de força que tá associado a digamos assim as tensões magnéticas que porque eu tenho uma gota agora de fluido magnético e então essa física vai exigir também que eu resolvo uma equação pro potencial do campo magnético que me permite depois calcular o H aqui na equação do momento linear tá eu tô mostrando isso tudo aqui não pelo modelo em si mas pra mostrar pra vocês que o level set ele permite ou ele ele nos dá caminhos pra incluir físicas mais complicadas como por exemplo neste modelo não preciso ter um mi constante olha só ao contrário do primeiro que eu mostrei hoje em que eu tinha um termo que era basicamente o laplaceno de u porque a viscosidade da gota do fluido da gota era igual à viscosidade do fluido do ambiente aqui eu tô assumindo a possibilidade de ter viscosidades diferentes pro fluido da gota e pro fluido do ambiente e como é que eu uso o level set pra incluir isso na minha física esse lambda aqui seria a razão de viscosidades tá bom então o que acontece que eu tô escrevendo isso na forma dimensional mas pode entender isso aqui como sendo o mi eu deixo aqui como sendo o mi de um fluido e a diferença de mi vezes o a função have side suavizada de maneira que quando o fio for positivo a viscosidade vai ser a de um fluido no caso do fluido externo e quando o fio for negativo vai ser a do outro fluido então o have side ou a suavização usando as expressões que eu mostrei lá atrás opa devia prevenir isso né essas expressões aqui ó tanto a have side como o delta de Dirac a gente vai incluir aqui opa usa o have side pra calcular a razão de permeabilidades magnéticas a razão de viscosidades pra calcular o delta de Dirac concentrar a força então e depois é só embutir isso aqui tudo no método de olha só todos os termos adicionais são termos de fonte tá certo no método de projeção você modifica pouco o seu método de projeção a menos esse termo esse termo modifica muito eu não vou entrar nesses detalhes e vou mostrar que a gente consegue prever muita coisa bacana isso aqui por exemplo são fotos que tá em cinza e preto é uma foto de uma gota de ferro fluido sendo esticada pelo campo aí a gente simulou a mesma coisa pra ver se a gente prever o mesmo contorno e a previsão é bem satisfatória tá isso aqui é um dos resultados que a gente gerou usando aquele usando aquele modelo que eu mostrei agora há pouco de gotas magnéticas e o level set uma aplicação que tem sido muito legal pra gente que é trabalhar com gotas magnéticas e nesse caso aqui eu tô mostrando um processo de ruptura clássico sem campo magnético e aqui eu aplico um campo magnético na direção do flow para as mesmas condições hidrodinâmicas e consigo evitar a ruptura o campo magnético ele faz com que a gota se alinhe mais rapidamente com a direção do escoamento de forma que ela fica menos exposta a ação cisaliante e dependendo da combinação de parâmetros eu posso usar o campo magnético pra promover o escoamento de uma gota íntegra muito embora o número de capilaridade aqui ou seja a razão a taxa de cisalhamento seja maior do que a razão a taxa de cisalhamento típica de uma gota que vai romper se eu não tivesse o campo magnético então tô só uma propaganda aqui se vocês quiserem mais detalhes desse tema aqui lá no youtube do nosso programa de pós-graduação tem uma palestra que o professor Taigora deu semestre passado só sobre isso excelente tá toda gravada lá podem procurar obrigado Yuri legal demais olha aqui essa aqui é uma bem recente que a gente fez que são gotas magnéticas agora em três dimensões olha que bonita essa imagem e o que a gente tá vendo aqui é a nossa gotinha tá certo neste plano de cá a pressão nesse plano de cá a magnitude do H de campo né e aqui embaixo a função level 7 todas elas a gente fez isso aqui por incrível que pareça com um método de projeção que não tem muitas otimizações ele só é feito com muito cuidado tá certo e com um level 7 que inclui toda a tecnologia que eu apresentei pra vocês nesses dois dias o que mais que tem ah tem uma gotinha sambando eu tô fazendo uma propaganda do futuro essa gota sambando aqui Yuri tem duas coisas acontecendo simultaneamente aqui tem um campo oscilatório um cisalhamento oscilatório perdão e um campo magnético pra cima nós estamos estudando o que que acontece cisalhamento oscilatório é um tipo muito especial e importante de escoamento pra se estudar as propriedades materiais dos fluidos complexos e agora a gente tá fazendo alguns estudos nisso aí vendo como que o campo magnético pode interferir na dinâmica do cisalhamento do cisalhamento oscilatório de uma gotinha muito legal legal né e deixa eu ver o que mais ah aqui tem uma coisinha assim isso assim já não seria muito básico mas eu quero pra mostrar pra vocês um problema de uma física muito legal e que nós estamos usando o level 7 pra resolver também tá level 7 e uma das técnicas de extensão de propriedades tá bom olha se você tiver uma gota e essa gota tiver uma substância na superfície dessa gota uma substância tensoativa um surfactante surfactante é um detergente um pó também funciona como surfactante tá e qual é a principal característica dessas superfícies elas tem a propriedade de alterar o valor do coeficiente de tensão interfacial na superfície então agora você não tem mais um coeficiente de tensão interfacial constante ele é ele vai ser transportado na superfície então eu queria te chamar a atenção que nesse problema aqui aqui tá a equação do momento linear e o termo é referente ao salto de tensões capilares tem o termo tradicional da nossa lei de anglaplast que só tem o salto de tensões normais e tem esse termo extra aqui ó que são tensões na direção tangencial da gota em função dos gradientes de tensão de coeficiente de tensão de tensão superficial na interface e a tensão superficial é uma função da concentração de surfactante tá e aí tem alguns modelos esse aqui por exemplo é um modelo de baseado esse aqui é um modelo de Langmuir do sigma em função da concentração de surfactante ele tem um parâmetro que é uma elasticidade e aqui ele tem um fator de empacotamento esse x aqui é um fator de empacotamento é uma fração de surfactante que existe em relação ao máximo que pode que satura a concentração de saturação de surfactante na interface então isso aqui é como que o sigma depende da concentração e aqui é onde eu quero chamar a atenção nós temos uma equação de transporte que é quase uma equação de transporte típica porque ela tem um termo convectivo para transportar concentração de surfactante ela tem um termo difusivo que tem a ver com esse número de peclê que obviamente depende do coeficiente de difusão de surfactante na interface ali tem esse outro termo aqui que é o único termo que não é clássico da equação de transporte esse termo aqui ele é um termo que é um termo de fonte que tem a ver com a área da superfície esse é um termo que contabiliza o seguinte efeito se você tem uma determinada gota e ela aumenta de área por causa da deformação que ela sofreu em função do escoamento a concentração de surfactante tem que diminuir porque a área aumentou se o surfactante está se a massa de surfactante é constante na interface isso seria a condição de surfactantes insolúveis tudo que existe de surfactante está na interface não entra e não sai então para conservar a massa se você aumenta ou diminui a área a concentração de surfactante aumenta ou diminui por que esse é um problema desafiador porque os operadores gradiente e divergente laplaciano que aparecem aqui tem um gradiente aqui nessa equação de transporte tem esse divergente aqui a velocidade é na superfície o laplaciano esses operadores laplacianos esses operadores nabla são nablas projetados na superfície rigorosamente falando ele é i onde i eu tenho a sua identidade menos normal de ático normal produto escalar com nabla ele é a componente tangencial no plano da superfície do nabla então eu tenho que resolver essa equação na superfície isso pode ser uma tarefa complicada mas olha só como a gente pode usar o level set para resolver esse problema qual o problema é? resolver uma PDE restrita numa superfície do R3 seria esse caso que se chama superfície do R3 e a PDE só vale essa equação parcial diferencial só vale nessa superfície a gente vai usar um fato muito legal que é o que? se você no lugar de calcular o gradiente de uma quantidade F no X você calcular o gradiente da quantidade F avaliado no ponto da superfície mais próximo do ponto X ou seja no closest point esses operadores são iguais eu não vou me dedicar a demonstrar isso mas o que isso está mostrando é o seguinte se na hora que você for calcular as variações da propriedade F no ponto X você ao invés de levar em consideração o valor da propriedade F no ponto X você usar o valor daquela propriedade no ponto mais próximo certo? ou seja se você quiser calcular por exemplo a derivada de F neste ponto a derivada de F de X nesse ponto ao invés de você calcular de F de X você usar o valor de F você toda vez que for usar para calcular de F de X você vai precisar do F aqui na frente e do F aqui atrás vamos dizer assim se você pegou o F no lugar de você pegar o F deste ponto você pegar o F correspondente ao F do ponto mais próximo na interface então o operador Laplaciano que você vai estar calculando recupera o operador Laplaciano na superfície então por que que isso é legal? porque no fundo você pode fazer isso usando aquela técnica lá atrás que eu mostrei para vocês de extensão da propriedade ou seja se toda vez que você antes você quiser resolver essa equação aqui se em lugar de você resolver você pegar cada uma das propriedades dela como por exemplo o C e você usar a técnica de extensão de propriedades que eu ensinei lá no começo para estender essa propriedade na direção normal para os pontos vizinhos da interface e aí você vai estender só para dentro dos tubos você pode se você operar usar o operador por exemplo de de cinco pontos para calcular o seu Laplaciano você vai calcular o Laplaciano superficial e resolver essa EDO ou essa EDP na superfície vai ser tão difícil quanto resolver uma EDP que não tem esse S vai ser a mesma coisa tá então ela é muito conveniente neste caso aqui eu estou usando uma outra técnica eu a gente interpola usa um interpolador de linear então toda vez que eu visito um ponto eu mando ele interpolar no ponto mais próximo e estou usando o level 7 para determinar quem é o ponto mais próximo então isso aqui é como eu usei o level 7 porque o level 7 calcula para mim a distância e o vetor normal então calculando a distância e o vetor normal eu sei dizer quem é o ponto mais próximo do ponto X que é o que eu estou fazendo aqui e dessa maneira eu consigo resolver equações sobre a superfície equações diferenciais da superfície de uma gota então olha que legal isso aqui só para exemplificar o que eu estou mostrando aqui é como que fica a distribuição de surfactante na interface e para mostrar eu tenho que estender porque a interface é bem fininha aqui no meio isso aqui é o tubo então olha só nesse caso com o teclê muito baixo o coeficiente de difusão domina e o escoamento não consegue arrastar o surfactante para regiões distintas a gota ou seja, ele está sempre bem espalhado a difusão é predominante nessa situação agora se o peclê é muito alto que inclusive é uma situação típica na física desses problemas o escoamento acaba prevalecendo sobre os processos de difusão e ele concentra os surfactantes nas regiões de alta curvatura que é o que a gente está vendo que acontece aqui nessa simulação em que o problema que está sendo resolvido envolve resolver uma equação diferencial parcial que só existe numa interface pessoal e é isso eu vou fazer alguns agradecimentos primeiro vou agradecer o Atos porque eu usei um monte de slide os meus slides estão assim com as caras os azulejos do Atos do Campes em alguns eu coloquei algumas esculturas deles dele então está aqui o Atos Vulcão foi professor aqui na UNB não foi Yuri? foi foi professor da UNB pois é tem prédio da UNB com o nome dele aqui o centro comunitário da Universidade de Brasília na verdade centro comunitário Atos Vulcão tá certo? então obrigado professor Atos pela sua arte pelos seus azulejos que dão a personalidade visual da nossa universidade em grande parte da nossa cidade obrigado a todos vocês essa minha cara feia mas muito feliz de ter participado desse workshop muito agradecido pela paciência de todos vocês e isso nós que agradecemos ah eu esqueci de fazer uma coisa meu Deus estou esquecendo aqui eu prometi um negócio que eu ia passar pelo código mas eu vou eu posso até passar pelo código se ninguém tiver nenhuma pergunta se você achar que deve pode então se alguém tiver alguma pergunta alguma coisa para falar por favor levante a mão ou abra o seu microfone aproveito essa paradinha aqui para dizer que no chat eu coloquei a comissão organizadora colocou um link para você digitar o seu e-mail se você quiser receber o código e as transparências eu estou achando também as transparências tá agora pode claro tá de boa o código e as transparências para vocês terem tá bom desse mini curso então por favor preencham isso daí se ninguém tiver nenhuma pergunta o Pavel levantou a mão fala Pavel ok boa tarde professor Taiguara muito obrigado pelo seu curso gostei demais minha pergunta é a seguinte quando quando quebra a gota nesse primeiro momento que quebra a gota não tem esse problema de overlapping dos tubos dessa faixa beta e gama não não tem não tem a pergunta é boa mas deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para 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 a gente ver aqui o que que acontece aqui só pegar alguma tem uma imagem aqui que talvez seja mais o que você pode imaginar Pavel é que vamos por aqui nessa gota aqui você vai ter todos os tubos tá então você imagina assim que tá o tubo gama ele ele tá passando por aqui e tem o tubo beta que é aquele mais próximo tá bom aí vamos imaginar assim só por hipótese que aqui essa distância seja menor do que gama tá então o que dizer que aqui só tem tubo beta e não tem problema nenhum quando o nosso algoritmo passar aqui ele vai ele vai identificar que esse ponto aqui o fi deste ponto é menor do que beta e vai ficar só o tubo beta quando ela romper e separar em mais gotas lembra você faz a pesquisa pelos tubos antes de todos os passos de tempo então ele reconstrói de novo se tem e bota tubo gama para um lado e beta para o outro direitinho tá o que vai acontecer é que nesta em algum momento aqui não vai ter tubo gama ou melhor o tubo gama vai incluir toda vai incluir essas duas interfacezinhas aqui o que que isso significa que a computação vai ser feita ou seja o cálculo das derivadas o cálculo das derivadas temporais vai ser feito usando todos esses pontos tá e o que é certo ele teria que ser lembra se você não tivesse tubos você ia estar fazendo a mesma coisa você ia estar calculando usando derivadas em todos esses pontos aqui e também calculando lá longe onde você não precisa tá com os tubos o que vai acontecer é que você se eles tiverem se essas duas momentos antes do pinch off aqui ele vai estar o tubo vai incluir a região do pinch off que você vai ter que fazer conta nela mas como você deveria ter que fazer de todo jeito não tem problema nenhum os tubos não terem como é que fala não serem faltar por exemplo a parte gama aqui pra dentro tá certo isso só significa que essa região está dentro do tubo sacou ok ok sim muito obrigado deixa eu ver inclusive às vezes eu consigo até mostrar isso não sei tá olha mais perguntas bom deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês mostra um pouquinho do código né tá igual o tempo já está avançando o pessoal vai embora exatamente olha deixa eu mostrar uma coisa isso vai ficar gravado tá então vocês podem consultar esse vídeo posteriormente vai ficar lá no programa também aí vocês podem tirar dúvida aqui ao vivo vendo ao vivo não com o vídeo vendo essa explicação do código vamos lá exatamente tá então esse código ele basicamente você pra compilar você só precisa compilar dois arquivos tá um que termina com mod que é o módulo principal tá quando a gente programa em Fortran e principalmente assim é um jeito que eu gosto de programar um jeito digamos moderno de programar o Fortran eu crio módulos e vou acumulando as coisas dentro do módulo então o módulo você põe as suas variáveis lá dentro e também põe as subrotinas que vão funcionar junto com as variáveis então olha só neste módulo aqui eu tenho todas as variáveis que me interessa variáveis associadas a malha a discretização temporal o delta x porque a gente usa toda a vida coloquei até um pi numérico aqui pra me ajudar x e y só pra poder fazer gráficos velocidade e neste caso são variáveis que podem ser que o tamanho eu vou definir depois observem aqui eu vou mostrar coisas que são que você deve fazer mesmo que você esteja programando em outra linguagem você deve ter vetores específicos para armazenar as diferenças d1 d2 d3 se você pretende usar eno se você pretende usar eno você deve manter vetores armazenar essas diferenças isso será melhor tá bom isso aqui é a estrutura de tubos que a gente já comentou bastante e aqui dentro nós temos todas as como que se diz as funções principais né então vou deixar eu te mostrar aqui por exemplo e eu estou usando o include se você tiver perguntas sobre a linguagem me faça agora que me ajuda tá mas o que que isso significa esse include significa que cada um desses arquivos aqui ele vai ser compilado junto com esse grande arquivo ou com esse arquivo do módulo do ls lab tá então o starter serve para alocar as variáveis e tomar as providências iniciais a inicialization é para criar a primeira geometria isso aqui só cria as velocidades esse aqui é para calcular vetor normal e curvatura para quem quiser olhar como é que eles ficam é completamente desnecessária no contexto desse programa e as outras são subrotinas com um nome que eu tentei que fosse mais explicativo mas eu estou vendo aqui que faltou uma coisa a única equação que a gente está evoluindo é a equação do level 7 ou as únicas é do level 7 e é da resistância então o que você vai ver aqui quando eu botar Euler central significa que essa subrotina usa o método de Euler para resolver a equação do level 7 com diferenças centrais essa usa o método de Euler com upwind puro essa é com método de Euler upwind mas ela usa já narrowbed as coisas locais e o resto é explicativo upwind com N de terceira ordem upwind com WN de quinta ordem isso aqui é rungicuta tvd de segunda ordem upwind de primeira ordem local e assim vai então vamos abrir alguma vamos olhar o programa principal sendo usado olha eu vou deixar só o que é preciso para rodar o programa principal sem estar comentado apaguei um call sem querer você precisa dar o starter inicializar criar o campo de velocidade mas nada disso aqui é necessário essas rotinas aqui o print é para escrever a solução então aqui eu estou mostrando como é que é a solução só depois que inicializou mas ela não é necessária para funcionar tá tampouco é necessário você fazer uma redistância ou seja você reinicializar antes de começar a rodar pode mas não é necessário então nada disso é necessário o que é sempre importante então vamos lá inicializar e o que inclui gerar a primeira fi botar o campo de velocidade calcular os tubos e aí você vai escolher o método que você quer para resolver o upwind ou para resolver a equação do level 7 aqui eu estou usando o método de upwind isso aqui não é necessário também e o método que você vai vai escolher para resolver a redistância que é necessária tá isso aqui também é importante para andar no tempo tá isso aqui para a gente não ficar no escuro vou te mostrar o arquivo de dados desse programa que eu tenho que estar lá ele é super auto-explicativo apesar de feio é auto-explicativo né então é de onde até onde vai ser o domínio é isso tem o número de nós em x o número de nós em y o número de ghosts é ghosts é quantos nós eu tenho fora do domínio tá certo é um número bom para a gente deixar seria três caso por exemplo as nossas a nossa estrela chegasse perto da interface no máximo a gente precisa de três nós para fora da interface por causa do esquema de eno de terceira ordem tá aqui é quanto o tempo máximo que eu vou rodar o CFL e quantas reinicializações por passo de tempo tá bom então aí no seu compilador se você compilou o seu módulo compilei o meu módulo aqui então ele vai incluir todas as sub-rotinas e vai como que se diz vai criar o seu executado então estou compilando aqui o meu o meu programa não sei porque que está demorando tanto mas está dando eu quero crer que esteja tudo dando certo então logo ele acaba de compilar eu vou vou rodar eles para vocês enquanto ele faz isso deixa eu mostrar aqui a cara de uma sub-rotina importante compilou porque o módulo já tem bastante sub-rotina estou com muita coisa aberta aqui eu liguei o compilei o próprio executável e vou rodar ele para essas condições só para você ver ele rodando tá opa aqui ele vai fazer essas 400 iterações aí e beleza o resultado desse programa o resultado dessa operação é um arquivo como esse aqui eu vou abrir um arquivo desse usando eu já vou usar eu vou usar o próprio ambiente de programação para abrir esse arquivo tá para mostrar para vocês como é a cara dele ele tem um cabeçalho por causa do meu do meu programa de visualização que é o tech plot mas você pode substituir esse cabeçalho pelo que você quiser se você usar o parafio por exemplo só que depois é uma lista de coordenadas de nós com todas as propriedades tá então as propriedades aqui são é até aqui é x y esse aqui é fi aí tem as componentes do vetor normal a curvatura u v as componentes do gradiente de fi um monte de coisa tá para você poder olhar e aqui estão as nossas subrotinas que você pode como eu mostrei para vocês é só ligar e desligar você vai ver que elas são é muito é são bastante autoexplicativas a menos daquela questão do tubo que eu já me dediquei na aula passada em explicar para vocês como que funciona ou seja calcula diferenças isso aqui é uma função eno e depois aplica literalmente aquele algoritmo que eu desenhei para vocês nas aulas tá então gente o assim eu acho muito eu não sei o quão útil é a gente ficar passando por um programa né o que o que eu quis mostrar é que eu fiz essa ferramenta para que você possa usar e mudar as subrotinas do jeito que você quiser pode fazer testes inclusive testes assim meio bobos né você vai lá e testa os moilers de alta ordem com uma uma resistância de baixa ordem né eu vou ele vai compilar e rodar automaticamente e vamos ver qual é o efeito disso tá certo e você faz um teste desse ele já está rodando dessa vez ele comprou rapidinho eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que isso ficou vou fazer na tela que eu estou mostrando só essa aqui é o FII final estou abrindo ele assim que ele aparecer aqui eu mudo ele de tela para vocês eu estou operando com duas telas e é por isso que fica assim meio burocrático tá opa já está chegando aqui é um arquivo de 100% vou fazer tudo aqui ao vivo com você tá aqui ó ele está aqui na tela para vocês vou ligar os contornos aqui eu vi que na verdade a função de apesar de eu ter usado um método de alta ordem para evoluir o FII como eu não usei um método de ordem compatível para evoluir para fazer a redistância eu sofri daquele problema lá da minha da minha FII ficar feinha né ou seja eu perder precisão na FII deixa eu opa eu queria ter feito uma coisa aqui bonitinha peraí lines by não sei o que tá jóia deixa eu só ir aqui só para mostrar para vocês aqui onde é que está a nossa FII bem direitinho ela vai aparecer já já estou só fazendo ela aparecer aqui o inu tá lá olha onde é que ela está tá vendo e assim que ela ela ficou olha eu devo ter desligado as funções que calculavam as distâncias a geometria porque eu estou vendo aqui que por exemplo não tem curvatura e não tem vetor normal e também não tem eu acho que o grade de FII porque que isso não tem porque eu quando eu fui lá no meu programa eu acabei escolhendo por desligar a subrotina que calculava a geometria então se eu quiser ter curvatura vetor normal e o grade de FII todas essas quantidades eu tenho que calcular a geometria para poder olhar isso nos meus resultados né então enquanto eu falava aqui com vocês eu mandei o programa fazer isso ele rodou e eu vou carregar isso aí para te mostrar por exemplo esse mesmo caso aqui só que com o grade de FII calculado então agora vou só melhorar esses níveis ele está feio mas isso tem cura tá bom é vou botar aqui uns 20 níveis ó ó é uma figura do jeito que a gente já viu no passado então aqui eu estou vendo o grade de FII ou seja a redistância de baixa ordem cumpriu de certa maneira o seu papel mantendo o grade de FI igual a 1 a norma do grade de FI igual a 1 mas houve uma difusão expressiva da interface culpa neste caso da redistância então a lição aqui é que nós temos que usar uma técnica de redistância com ordem compatível né da da que a gente usou no cálculo do não sei se essa subrutina está inclusa no cálculo do do level 7 né então é isso pessoal é se você tiver alguma alguma questão que você queira fazer sobre o código eu também vou estar à sua disposição você tem o meu e-mail aí nas transparências se quiser tirar dúvidas depois comigo você está livre para fazer o e-mail do jeito que você achar que deve eu me considero professor full time então enquanto eu puder te ajudar eu vou te ajudar é isso valeu pessoal foi muito bom aí esse curso muito bom excelente Taiguara muito obrigado Andréia eu tomei aí viu tem problema não eu percebi não acho ótimo eu só queria agradecer para o senhor Taiguara ótimo curso eu também aproveitou eu vou mandar umas dúvidas via e-mail aí legal que bom que bom vamos lá a gente faz isso vai ser um prazer discutir com você e a gente desenvolver qualquer coisa tá valeu demais obrigado joia pessoal olha nem todo mundo se inscreveu então se vocês quiserem o material por favor cliquem aí nesse formulário e preencham seu e-mail eu vou passar essa lista para o Taiguara e o Taiguara vai mandar para vocês o e-mail ou ele me manda os arquivos eu acho que é mais fácil o contrário você que sabe eu posso te mandar eu te mando os arquivos e você distribuir para a rapaziada beleza aqui no chat nós temos várias diversas frases de agradecimento Taiguara não tem como te agradecer opa valeu obrigado foi joia espero aí que a gente continue nessa nessa vibe aí não é e tenha projetos aí ideias para para continuar conversando e você aí interagindo com esses cursos com esses alunos difundindo suas ideias eu acho que isso é ótimo legal para todo mundo sem dúvida foi um prazer muito grande alguém quer falar alguma coisa algum participante quer dar uma uma mensagem aí de encerramento se não André eu vou pedir que você encerre aí o a gravação ah pode encerrar a gravação não